Tanto disse e me disse Já falei pra você, avisei pra você Já disse pra você, cunhado Se quer agradar a todos É melhor ficar calado Pra tu ficar bem na fita É bom não dar pirulada É assunto de família e você não foi convidado Cunhado não é parente Cunhado é agregado Cunhado não é parente Cunhado é agregado Já disse um milhão de vezes Calado já tá errado Cunhado, Cunhado, Cunhado Já tá errado, calado Já tá errado Cunhado, calado Já tá errado Cunhado, Cunhado Cunhado, 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 Cunhado Cunhado, 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 Cunhado